O Alto de Natal acontece pelo quarto ano. A realização é do Grupo de Teatro Esperança, em parceria com o SESC de Januária. E o tema deste ano foi Celebrando a Vida. E esse Alto de Natal é muito importante para o povo de Januária, porque ele leva o povo de Januária a fazer uma reflexão a respeito da pessoa de Jesus, da obra que ele realizou e da obra que ele pode e quer realizar na vida de toda pessoa que nele crê. A mensagem que nós passamos neste Alto de Natal é exatamente o tema Celebrando a Nova Vida com Jesus. Só se pode celebrar uma nova vida na pessoa maravilhosa de Jesus, porque ele mesmo declarou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O grupo que se envolveu em mais esse trabalho de evangelização, teve como principal proposta vivenciar uma vida nova em Cristo. E toda a trajetória do Filho de Deus na Terra foi mostrada de uma maneira que as pessoas fizessem uma profunda reflexão. Salve a graça do Filho de Deus na Terra foi mostrada de uma vida nova em Cristo. O Senhor é contigo, bendita e escura entre as mulheres, e concederá e dará a luz ao Filho, a quem chamará-nos de Jesus. E aí, se for a graça do Filho de Deus na Terra foi mostrada de uma vida nova em Cristo. E aí, se for a graça do Filho de Deus na Terra foi mostrada de uma vida nova em Cristo. e abençoa a graça do Filho de Deus na Terra foi mostrada de uma vida nova em Cristo. E que o Filho de Deus na Terra é o Senhor e a terra foi mostrada de uma vida nova em Cristo. E aí, se for a graça do Filho de Deus na Terra, o 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